oi gente tudo bem com vocês tudo bem por aí estou aqui na casa da minha tia o jardim dela vou mostrar uma rosa linda depois eu vou te mostrar o que foi que eu fiz na planta dela na orquídea olha que coisa mais linda gente o cara está muito para fazer uma muda para mim né não faz uma muda para mim aí porque essa é uma animais que coisa linda natureza de deus ela já está mais velhinha tá vendo aí fica assim mas ela nova fica assim ó quem quer receber uma flor dessa bota aí nos comentários que vocês estão muito devagar aí viu essa aqui eu não sei o nome mas é linda também vermelha veludo olha que coisa linda gente olha que coisa mais linda o jardim dela tem todo o cuidado do mundo ela adora plantas ah deixa eu mostrar um negócio aqui a vocês ver se vocês conhecem olha que coisa linda aqui também aqui é uma flor gente ó coroa de rei ela está me falando o nome está vendo a coroa de rei só bota de ano e ano viu povo quem tiver aí também fala comigo eu não tenho nada só tenho aqui aqui os entulho dela entulho ó como fica bonito ó que florzona tá vendo aí gente o que é o cuidado deixa eu mostrar aqui como está a falianópolis dela que coisa linda olha para as raízes está vendo tudo com coifa e essa aqui ela já tinha perdido mas ela ela colocou nesse vaso aqui aí nasceu tá vendo outro cake e aí tá um cake aqui a planta mãe e aí ela conseguiu recuperar essa aqui também deu um fungozinho aqui ó mas ela tá ela recuperou deixa eu ver essa essa aqui é amarela que eu lembro que amarela com miolo vermelho rosinha assim também tá bonita as raízes como tá aqui é o meu passarinho do meu primo deixa ele aí ó olha gente coisa linda tudo da natureza essa aqui é essa aqui é a rosa olha para aqui que espetáculo gente 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 olha que espetáculo olha para aqui gente para tudo quem gosta de denfal é o orgulho dela olha coisa mais linda tem três cachos aberto e dois aqui ó não dá para abrir gente olha para aqui tá vendo tá no vaso de barro o enraizamento olha para aí o enraizamento dessa planta tá vendo e ela coloca assim gente ó ela reaproveita tá vendo os vasinhos e coloca o pingador para ficar todas tem o pingador aí deixa eu mostrar para vocês essa lavanda aqui é uma cheirosa que ela tem o nome vai estar aqui né gente mas se vocês conseguirem identificar que a gente comprou na arquidade de santa bárbara é uma perfumada tem vídeo aí no canal uma perfumada lilás aí deixa eu ver se dá para focar aí é essa aí aí ela estava muito grande aí eu peguei como ela tinha muitas raízes tá vendo aí eu peguei cortei aqui e aí ela já soltou esse queque aqui ó deixa eu mostrar tá vendo ela já está com esse queque aí deixa eu tirar aqui rapidinho assim aí ela já está com esse queque tá vendo já dando continuidade a outra a outra planta aí se você tiver alguma vanda aí que esteja muito grande agora aqui ela tem que ter raiz viu gente ela tem que ter raiz para você poder cortar mas não tenha medo não pode cortar com a faca de serra e depois pôr canela aqui em cima colocar o pingador que vocês vão ter duas plantas eu vou te mostrar a outra que ficou aqui ó a parte de cima tá vendo olha aí como tá bonita olha as raízes tá vendo a gente acoplou nesse vaso e aí ó tá vendo você não perde as suas plantas e você agora ela ficou com duas mudas assim como ela já gosta né e aí ficou uma coisa ali então vocês podem fazer sem medo nenhum de ser feliz gente pode cortar essa aqui ó eu ainda não fiz esse processo essa aqui é uma mocara uma mocara amarela olha o tamanho dessa planta olha olha o tamanho dessa vanda tá vendo olha vou voltar olha o tamanho dessa vanda olha é uma mocara amarela olha olha a gente é de novo mas eu não não fiz esse processo com ela porque eu preciso que ela tenha raiz se ela pocar assim aqui ó mais ou menos por aqui assim se ela pocar raízes aí eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com essa perdoa o mesmo processo que eu fiz com essa eu vou fazer com essa porque ela tá muito grande ela botou nesse vaso tá vendo mas ela cresceu de tal forma olha tá vendo o tamanho dessa mocara é muito grande essa mocara aí se você tiver alguma alguma vanda aí que tenha raiz que essa aqui teve raiz até que soltou esse monte de raiz já tava na outra aí pode cortar e colocar ela aí que vocês vão ter êxito no que vocês estão fazendo aqui tem outra planta aqui verde lindo olha gente parece pintura parece pintura parece que é de plástico mas é de verdade verdade verdadeira chega brilha isso aqui olha tá vendo que tudo tem um pingador todas elas botam pingador olha o nome dessa ponta tá olha gente olha aqui o tamanho de folha da cara do cavalo olha aqui ó olha a capa de boia 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 aquela ali ó tá vendo que linda aqui é um sapatinho que ela tem vou tirar até as folhas secas essa aqui é a favaca gente tá vendo que eu bota na galinha é um cheiro bom aqui ó que coisa linda é mesmo a favaca bota na galinha porra aqui na Bahia a gente bota isso aqui na galinha na galinha aí vai dar um cheirinho gostoso abre um sabor delicioso ali tem um pé de pimenta tá vendo mas é isso aí meu povo eu só queria mostrar pra vocês essa beleza aqui a beleza das plantas dela dessa denfal que tá aí linda maravilhosa essa denfal aqui ó é uma vermelha pense na peleja já tem ó século que a gente ela tem um pezinho e eu também tenho outro mas ainda a gente não viu o ar o ar da graça da cor dela não mas essa aqui em compensação gente ela fica quase um ano inteiro florida olha pra ai coisa linda é coisa de Deus ou não é maravilha né então vou ficando por aqui deixo a dica ai da vanda se vocês quiserem cortar pode cortar se tiver raiz se não tiver raiz não corte senão você perde sua vanda e ai vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado fique com Deus e até a próxima tchau pessoal